Trox valorizando a simplicidade do campo Salve meus queridos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Dessa vez trazendo as notícias, os lançamentos e também os updates de Moody do Mundo do Farm para vocês Vambora? A Farm Centro Sul mostrou fotos do Gen Lancer Maximum 20.000 TH deles E já avisaram aqui que logo menos estará no caminho do Mud Hub Eles estão fazendo o teste em game para ver se detecta algum bug antes de mandar para os testes da Giants Ainda com a Farm Centro Sul, eles liberaram o Random Pack V1 lançamento oficial Aos que baixaram a V1 da versão de apoio, eles sugerem que baixem novamente Pois foi adicionado novos opcionais da Graneleira Aos apoiadores da V3 não é necessário É o que está escrito aqui Tenham todos um bom jogo e um feliz dia das crianças A palavra se dá a Farm Centro Sul O link está disponível na página deles Lembrando que é apenas para computador A Connect Mode divulgou foto do Valmetão que vai para os consoles possivelmente Estão trabalhando, vocês sabem que estão trabalhando firme Então é só esperar Sem data, não tem como saber Está em desenvolvimento Depois que ficar pronto você tem que testar em game Depois que testar em game você tem que mandar para teste Quando estiver em teste vai vir aqui em notícias Eu vou avisar vocês Ó, a Connect Mode mandou o Valmetão para testes Aí vai demorar mais sem data, entendeu? É impossível saber quando que vai estar Mesmo que está em testes Tá bom? Então vocês calma Só fica aí na esperança Dá aquele apoio O link da página está sempre aqui na descrição, né? Então está aqui Falaram assim, ó Ora, ora, Valmet para os consoles? Possivelmente, tá? Vai com a marca Valtra Nunca tinha pensado nisso Foi uma ideia genial Coisa simples, né? É, de, né? Como se diz? Perfeito Tipo, Valmet, Valmet A gente, nossa, não pode ir Valmet Vai Lizard Não, pô Vai Valtra Pronto Vamos ver Tomara que dê tudo certo Vamos que vamos, hein? Connect Mode Ainda aqui com a Connect Mode Eles mostraram o carregador hidráulico de 3 pontos Nessa foto dá para ver aí já o desgaste, né? Do implemento Isso aqui está show de bola Aqui não, meu vizinho tem um Só que do meu vizinho É aquele manual com uma corda, sabe? Não tem um pistão, não Está show de bola aí, ó Vai chegar, vai chegar para nós em breve, né? A Jmodin postou no Facebook deles aqui A Khan Acura 10.000 Modelo brasileiro Que contém variações de esteiras Escada lateral Ventilador do roteador Eixo direcional Tá? Olha aí pelas fotos aí Dá para ver que está ficando Show, 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 show Pessoal, a Jantz divulgou aqui, ó Soil Types e Soil Samples Que é a tecnologia de amostragem de solo Eu vou ler aqui para vocês Primeiro, olha para a agricultura de precisão É claro, vimos você pedindo notícias Sobre os projetos da agricultura de precisão Para o Farm Simulator 19 Um projeto iniciado pela John Deere E financiado pela 8Food A iniciativa líder de inovação em alimentos na Europa Progresso foi feito E os primeiros recursos do jogo Foram implementados em nosso ambiente de teste Desde o anúncio oficial Desde o anúncio inicial Enquanto os líderes e membros do projeto Avaliam os detalhes e as próximas etapas Agora é hora de mostrar os recursos selecionados Dê só uma olhada Tecnologia de amostragem de solo Para começar a coletar amostras do seu solo Você precisa de duas coisas Precisa de um John Deere Gator E do Isaria Scout Totalmente automatizado Obviamente você não vai coletar as amostras manualmente Para descobrir quais tipos de solo Suas plantações estão crescendo Graças ao controle eletrônico Você opera convenientemente A unidade de amostragem Com a sua furadeira Diretamente do assento do motorista E essa foto que vocês estão vendo É do Isaria, o Scout Essa é a foto dele na vida real E aí temos aqui então Os tipos de solos Existem quatro tipos de solos Ou seja, quatro níveis diferentes De potencial de rendimento Vamos dar uma olhada Na nova guia Agricultura de precisão no menu Essa é a nova guia Olha aí Como você pode ver Existem quatro tipos de solos Diferentes listados Mas ainda não visualizados no mapa Até que você tenha coletado E analisado amostras Então com isso Quando você for comprar um campo Você não vai Ah, esse campo é grande Eu vou comprar ele Tudo indica Não vai ser assim Você vai ter que Se bem que Você vai ter que comprar ele Para fazer a amostragem de solo Eu por exemplo O que eu vou fazer Eu vou lá Compro o campo 13 Tiro a amostra de solo Vou ali Compro 11 Tiro a amostra de solo Faço isso com 10 Vejo qual que é melhor E de fato Fico com o melhor Como você pode ver Existem quatro tipos de solo Diferentes listados Mas ainda não visualizados no mapa Até que você tenha coletado E analisado amostras São eles Areia argilosa Areia lowan Barro E argila Ceutosa Isso aqui está em tradução livre Vamos ver como vai ser isso Quando tiver a tradução oficial Amostragem de solo O próximo passo É descobrir mais Sobre o nosso solo Antes de começarmos A preparar o campo Como você pode ver Nas imagens a seguir O Isaria Scope É animado E você pode ver As amostras sendo retiradas As amostras são coletadas Em vasos No fundo da unidade Aqui vamos mudar Para o mapa do solo E dar uma olhada No impacto visual De coletar amostras Em um raio De 25 metros Você pode ver O raio no minimapa Então aquele raio ali Equivale a 25 metros Atenção Esta é apenas Uma indicação para A área com amostras colhidas Eles ainda Não foram analisados Tá Uma vez que Uma ou duas amostras Não fornecerão Dados suficientes Para otimizar Sua preparação do campo Você precisa Cobrir o máximo possível De um campo Então você vai ter que tirar ali Em várias partes do campo Dependendo da dificuldade Que você está jogando O preço da análise Da amostra varia Quando você recebe Os resultados do laboratório Verá diretamente A propriedade do solo No mapa do solo Então aqui agora Nesta imagem A gente consegue ver ali Que o campo Do lado de cima Tem a Loan Sand E a parte verde Que parece a bandeira do Brasil Ali no meio do campo 19 No canto inferior do 20 Temos ali O Sand Loan Se você colocar a amostra De todos os campos Ao mesmo tempo O que provavelmente Não acontecerá Será um quadro Mais completo Das propriedades do solo Da terra Seria assim Então aí Nesta foto Você consegue ver ali O exemplo Como se você tirasse Do mapa inteiro Essa seria a imagem Tá vendo Nesse caso Acredito eu Que você nunca vai tirar Do mapa inteiro Mas seria assim Com certeza Isso vai ter alguma variação Eu espero Porque senão Não vai precisar tirar a amostra Porque nós já temos aqui Nós já temos aqui a foto Com certeza que varia Claramente de mapa para mapa E talvez até mesmo Dentro do próprio mapa Agora que você tem os dados Se você estava atento Ao olhar as imagens Da aba agricultura de precisão Notou que existe um filtro Além do tipo solo Continua Existem mais dados Fornecidos pela amostragem de solo Que desempenham Um papel significativo Mas vamos cobrir isso Com mais detalhes Mais tarde Fiquem ligados Mais tarde significa Futuramente O que eu penso disso Não sei Eu tenho um pouco de medo Ah mas tem medo De melhorar o farm Tenho medo de melhorar O farm 19 Cara Isso aqui vai melhorar O farm simulator 19 Mas e o nosso próximo farm Galera Para quando que vai vir isso aí Isso é um sinal De que Para o ano que vem A gente Pode ser que a gente Não tenha um novo farm Pode ser que a gente tenha Esse farm simulator 19 Com A Agricultura de precisão Esse foi o vídeo de hoje Nesse momento Eu estou fazendo live Lá na Twitch E também no Youtube Então vai lá Daquela força O link está Aparecendo aqui para você E eu vejo vocês Daqui a pouco Valeu Fui Tchau 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 Tchau